Este povo jamais pode me separar Os valores ele estará e eu vou me receber Meu tesouro e esperança estão no meu corpo lá O eterno de Cristo vou com ele morar Céu, Vinho, Céu, Céu, Vinho, Céu Canções celestiais, todas feitas do meu Céu, Vinho, Céu, Vinho, Céu Eu vou pro céu, Vinho, Céu, Vinho, Céu, Vinho, Céu Céu, Vinho, Céu, Vinho, Céu Céu, Vinho, Céu, Vinho, Céu, Vinho, Céu, Vinho, Céu Céu, Vinho, Céu, Vinho, Céu, Vinho, Céu Vinho, Céu, Vinho, Céu, Vinho, Céu, Vinho, Céu, Vinho, Céu Mãos que suave, Jesus compreendo Chama-no de comigo E em ser a toca de espera Vem lá, por ti, por mim Vem cá, vem cá Tão magas, óbva, vem cá Não se suave, Jesus convida-nos Chama a viver, meu amor Vem cá, vem cá Céu, Céu, Vindos, Céu Há nações silenciais Todas as regras morreram Céu, Vindos, Céu Céu, Vindos, Céu Eu vou pro Céu, Vindos, Céu Com Cristo, vou morar No livro Céu